Vazio existencial. Ultimamente tenho sentido um vazio existencial que parece difícil de preencher. Tenho a sensação de que falta algo significativo em minha vida. Gostaria de saber, com base na sua experiência e conhecimento, como pessoas que se sentem assim podem vencer esse vazio e encontrar um sentido mais profundo. Agradeço desde já por compartilhar seus insights e orientações conosco. Já está agradecendo. Educada. Que fofuxa. O pessoal da comunidade é assim. Fofuxo. Adorei. Não sei se se trata de um vazio crônico, não sei se é isso que a pessoa quis dizer, não sei se é um sintoma que vai ali ficar difuso na vida, mas de modo geral, as pessoas, o ser humano é uma espécie que sabe que vai morrer. Gente, você acha que o seu cachorro que está ali de boinha, com a barriga para cima, está pensando que ele vai morrer? Imagina que peso que é um negócio desse, né? Como preencher o vazio. Qual é o sentido da sua vida? O que você, como é que você gostaria que sua vida fosse? Pelo que você gostaria de ser lembrado? Eu acho muito legal a gente pensar quais são os meus valores para começar a colocar o sentido a partir daí. Tem um livro muito bonito que se chama Em Busca de Sentido, do Vitor Frankel. Do Vitor Frankel. Ele é o criador da logoterapia. Exatamente. Então é o psicólogo do campo. Que é bem legal a logoterapia. Sim, é muito isso assim. Tem um pouco ali de dialética, de cognitivo, comportamental. É, se você tem um motivo, você suporta o caminho. Exatamente. Qual que é o seu objetivo? Porque às vezes a vida... Ele chama de sentido último. É importante encontrar o sentido último da vida. Se não, às vezes a vida é o que acontece enquanto a gente planeja o que fazer com a vida, né? Então assim, às vezes é mais sobre o caminho do que sobre o destino. Uma coisa que, assim, pode ajudar bastante é trabalho voluntário. Isso eu vejo bastante assim. Ah, eu me sinto muito vazio, eu não tenho um objetivo, eu não sirvo para nada. Aí traz um pouco de sentido, né? Vamos ajudar o outro. Porque aí você pode até achar que você não serve para... Mas olha só como isso impacta, né? O trabalho costuma ser uma coisa muito salutar na vida das pessoas. Não só voluntário, o trabalho de modo geral. Exercer essa função de que de alguma maneira você foi criado para... É a coisa mais preenchedora que tem, né? Sim. Sentido. E eu acho que foi no Mentes Depressivas que... Algum paciente falou assim, mas a vida não tem sentido. Eu falei, então vamos considerar que ela não tem. Né? Porque ele queria que eu convencesse ele. Eu falei, vamos considerar que a vida não tem. Se não tem, cabe a gente criar um. Então, crie um para a sua vida. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou muito... E aí foi legal que ele fez essa tatuagem. A vida desprovida de sentido. Então, crie um você mesmo. Eu amei. Aí ele fez aqui nas costas. Aí eu... Isso assim, seis meses depois que ele estava ótimo. Eu adoro. Ele falou, eu fiz uma coisa que eu acho que você não vai gostar. Eu falei, eu não gostaria. Não, eu fiz uma tatuagem. Tatuei a sua frase. Aí eu falei, ah, que legal. Tudo bem, era um desejo seu, tá? Aí ele botou. Eu falei, é sério que você fez a frase? Ele falou, é, porque isso mudou a minha vida. Nossa, Bia, eu estava pensando nisso hoje. Hoje eu estava fazendo essa reflexão. Às vezes a espiritualidade é muito protetiva, né? E eu sempre penso, nossa, eu sou super ateia. Assim, eu não tenho fé em nada. Nunca tive. Para mim, a vida acaba, acabou o fim. Então, assim, se a vida acaba e acabou o fim e, de fato, eu sei que no final eu vou morrer, por que eu vou apressar isso? Por que eu não posso viver? Já que eu estou aqui, sabe? Já que não tem nada. Por que não dá um sentido a isso? Já que não tem sentido nenhum, que sentido eu quero que tenha? Porque está na minha mão. Eu posso fazer o que eu quiser. Isso, ao invés de ser desesperador, é muito libertador. A gente pode encher, né? Exatamente. Com muitas coisas. A gente pode encher, né?